Sempre abre espaço aí para o controle social. Olha, o que eu tenho que dizer é que, infelizmente, o governo está descumprindo a Constituição Federal. No seu artigo primeiro, diz que todo poder é mama do povo. E aí alguém pode dizer, ah, mas é constituído pelos seus poderes, né, pelos seus representantes legais. No caso, os vereadores, os deputados estaduais e federais e os senadores. Porém, nessa mesma lei, diz que eles precisam de fazer audiência pública com a população para eles tomarem partido sobre isso, né, para eles poderem endossar a sua decisão. Também descumpre o artigo 9.6 da Constituição, que fala que a saúde é um dever do Estado. Então, se o Estado vai terceirizar, deixa de ser dever dele. E aí, Matheus, aí é que vem o perigo. Porque depois lá tem outra lei, a Emenda Constitucional 29, que fala que o Estado tem que aplicar 12% na saúde. Aí ele pega esses 12% na saúde, entrega para essas empresas e fala, cumpri o que está escrito na Constituição, né? Mas entregou para quem? Para empresas, empresas de capital privado. Empresas que nós sabemos que são grandes planos de saúde, que são interesses de grandes hospitais, de grande rede particular, que não quer que o SUS funcione. Isso é que a população precisa de ter ciência. Mas ele descumpre também a Lei 8080, que fala que saúde tem que ser pública e de qualidade. Mas também a Lei 8142, que fala, está bem claro, que fala que toda decisão da saúde tem que ser deliberada pelo órgão competente, pelo seu colegiado competente de participação popular, que são os conselhos. Neste caso, o governo do Estado, o Conselho Estadual de Saúde. E eles estão descumprindo essas leis. E a gente percebe o tanto que o governo está sacaneando a população. Porque ele esteve aqui, na proposta dele de governo, o governador falou, foi, se não me engano, ano passado, antes das eleições municipais, ele falou que não ia publicar edital de terceirização da gestão do hospital regional. Porque, além dele terceirizar a gestão, ele vai continuar colocando dinheiro. Então, a gente fala, por que essa dificuldade? Ele vai colocar o dinheiro na mão dessas empresas? Mas se eles viessem com uma medida exitosa, uma só, nesse Brasil inteiro, falassem assim, não, aqui está funcionando, nós vamos fazer funcionar dessa forma, a gente não aceitaria, né? E aí fica outra pergunta, se não é para cumprir a decisão do Conselho Estadual, por que mandou isso para a gente discutir? Por que levou para lá? E foi lá e deve ter pensado assim, olha, esse bando de desocupados estão aqui, eles não entendem de nada, de nada, a gente manda, não precisa de defender e pronto, não precisa da gente ir lá, de argumentar, não precisamos de gastar muita coisa com esse povo, que somos nós, os conselheiros. E depois, qualquer decisão deles, a gente continua, porque foi isso que aconteceu. Existe uma deliberação, depois de várias reuniões em câmaras técnicas, em comissões, de chamar trabalhadores, de conversar, de chamar o Ministério Público. O que é que eles fizeram? Não aceitam a nossa deliberação. E assim, essa nossa deliberação foi em outubro de 2019, e agora eles vêm com essa de que publica o edital e pronto. Então nós fizemos a nossa parte. Nós chamamos o Ministério Público, que nos atende, que nos acolheu, que entende que é outra instituição em defesa da comunidade, em defesa da sociedade, em defesa do cumprimento das leis, e ele entrou com a ação. A pedida do conselho, eles entraram com a ação e ganharam. Agora, o governo está alegando que as recomendações que o Ministério Público, as divergências que tinha lá, que eles adequaram. Uma delas é que fala que, enquanto durar a pandemia, eles não vão terceirizar. Mas você sabe que o processo continua. E se Deus quiser essa pandemia, um dia acaba, e aí eles vêm com a terceirização. Sabe, Matheus? Então a gente fica bastante chateado, mas ao mesmo tempo, nós sabemos que essa luta não é fácil. Nós sabemos que existe, a nível nacional, a nível estadual, um desmando. Um desmando de tudo que é da população. E existe coisa grossa por trás disso, mas eles podem até conseguir. Mas não com a minha conivência, não com a conivência dos conselheiros municipais de toda a nossa região, não com a conivência dos conselheiros estaduais e não com a conivência do Ministério Público. E nós estamos aqui, mais uma vez, agradecendo à imprensa de nos acolher, de nos atender, porque nós sabemos que o controle social não é feito somente pelo Conselho. É feito também pela imprensa, pelo Ministério Público, pelas casas legislativas e pela ouvidoria do SUS. Mas então nós estamos aí e vamos lutar. Se acontecer, não foi falta de luta. E eu quero deixar aqui exposta a minha admiração pelo trabalho que o senhor faz. O senhor sempre está à frente de causas sociais, principalmente na área da saúde. E a gente tem percebido que a luta do senhor não é em vão e, graças a ela, a gente viu que a justiça conseguiu um prazo maior para que essa discussão a respeito do hospital regional, essa terceirização, esse encaminhamento do hospital regional para uma organização social não fosse sucedido. Só que, infelizmente, o governo do estado contraria uma decisão do Conselho Estadual de Saúde, contraria uma decisão, até uma decisão que a gente vem percebendo aí, uma recomendação da justiça, até mesmo do Ministério Público, para que isso não aconteça. E quando a gente pesquisa, isso é fácil, qualquer pessoa pode pesquisar aí no Facebook, no Google, na internet, exemplo de organização social. Só para o ouvinte e para que você que está sintonizado conosco agora tenha uma noção, a última notícia que eu consegui encontrar aqui foi atualizada 21 horas atrás. Justiça suspende a assinatura do sexto contrato da Prefeitura do Rio de Janeiro com a organização social Viva Rio. O RJ2, da Telejornal da TV Globo, mostrou que a organização social tem cinco contratos que somam 1,1 bilhão. Com o sexto, o valor iria para 1,5 bilhão. E aí foi suspensa esse sexto contrato que a organização social Viva Rio iria assumir com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A justiça concedeu a eliminar, em atenção, os princípios da legalidade de um mandato de segurança pedido por outro OS, o Instituto de Noces. E há indícios de irregularidades também nessa OS, a Organização Social Viva Rio. Situação delicadíssima e que agora tentam fazer com que a gente engula essa terceirização do Hospital Regional. Mas eu tenho ciência de que o senhor está na luta. E o senhor, junto com a imprensa, conte conosco, conte com os microfones da Rádio Clube 98. O senhor sempre terá espaço. E obrigado por sempre estar em contato conosco, com o jornalismo, comigo. Eu agradeço de verdade. O senhor é uma pessoa muito solista. E como agora nem estava combinado, eu liguei para o senhor porque eu vi aqui a informação. Mais cedo eu vi que o senhor tinha me ligado. Só que depois, para eu retornar, infelizmente, eu não tive o tempo aberto para poder fazê-lo. E eu agradeço muito de verdade a sua participação, senhor Pedro. Parabéns pelo trabalho. Eu é que agradeço, Matheus, e só para dizer que a gente, nós fazemos isso como missão mesmo, como uma vocação que nós temos. É bom que a sociedade saiba que nós não somos remunerados, nós não lutamos em causa própria, mas nós fazemos isso porque nós entendemos que é a forma, você atuar no controle social é a forma mais direta, a forma mais eficaz, a forma mais democrática de se fazer a caridade. Então é isso aí, conte sempre conosco, se, e como eu repito, se por acaso eles conseguirem, não foi por falta de luta nossa. Tá bom? Aguarde maiores detalhes, maiores notícias, que amanhã a gente já vai conversar com o Conselho Estadual. E se eles tiverem alguma, né, que aí vai ser uma decisão de um colegiado, se eles tiverem alguma deliberação, algum encaminhamento, a gente volta a informar. Tá? Muito obrigado. Obrigado ao senhor Pedro Cunha pela participação, Conselheiro Estadual de Saúde, aqui no programa de Tudo Um Pouco, aqui a participação no WhatsApp, o Cristiano, parabéns ao guerreiro Pedro Cunha, está lutando por nós. Boa noite pro senhor e bom trabalho, mesmo sendo um trabalho social que o senhor tem feito, eu sei que o senhor vai ter outras participações e outros veículos de imprensa. Uma ótima noite e um bom trabalho pro senhor. Eu é que agradeço, obrigado. Boa noite. A participação de Pedro Cunha, Conselheiro Estadual de Saúde, aqui no programa de Tudo Um Pouco. Agora tem um rápido intervalo comercial e eu volto na sequência. Fique em sintonia. De Tudo Um Pouco volta já. Oi gente, aqui é o Zé Gotinha.